Há pouco quando ficaram O silêncio desse adeus Quantos segredos contaram Quantas coisas rolaram Nessa confissão, meu Deus Há pouco quando teimosa Duas lágrimas rolaram Há pouco quando teimosa Duas lágrimas rolaram Tremendo silenciosa Jogaram caprichosos E nos teus largos pararam Tremendo silenciosa Jogaram caprichosos E nos teus largos pararam Tremendo silenciosa Há pouco quando partiste Todo céu e negros deu Há pouco quando partiste Todo céu e negros deu Há pouco quando partiste Ainda bem que tu não viste Uma nuvem triste Chorotel Ainda bem que tu não viste Uma nuvem tia Toudada com o seu Tremendo silenciosa Tremendo silenciosa E a todos Tremendo silenciosa Tremendo silenciosa A CIDADE NO BRASIL